Oi, 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 tudo bom? Gente, vocês não sabem o que chegou aqui para mim. Estou até agora emocionada, sério. A Pet Tech chamou a gente para fazer uma parceria com eles, que não sei se vocês sabem, o soprador de semente, sabe, que eu já fiz o vídeo mostrando para vocês, é deles. E a gente tinha parceria lá para ter desconto para vocês, lá que eu achei legal. E agora eles fizeram um soprador exclusivo da Universo dos Pássaros. Comigo, com o Renato e com o Andrezinho, fofo, lindo, maravilhoso. Ficou um design super diferente do comum, que é aquele que eu mostrei para vocês. Esse aqui ficou com a nossa imagem e ficou branco. Ele mandou a fotinha para mim, porém agora eu vou abrir com vocês aqui. E eu vou montar e a gente testa um pouquinho para vocês verem que é super aprovado, que é super dar certo e que a gente super recomenda mesmo. A gente topou a parceria porque a gente adorou o produto. E eu tenho certeza que vocês vão curtirem também. Então já vai deixando aquele like, aquele like, olha só, eu já estou falando até errado porque eu estou emocionada. Já vai deixando aquele like para ajudar muito. E se vocês curtirem também, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Porque eu, eu amei, de verdade mesmo. Ficou muito, muito lindo. E agora eu estou louca para abrir isso aqui, para conhecer com vocês aqui. E eu sei que eu vou amar também. Tá bom? Então vamos abrir agora e depois eu mostro para vocês um pouquinho dele. Então vamos tentar abrir agora com vocês. Porque eu segurando o microfone com uma mão aqui, bem difícil. Suelen não compra a lapela, né? Deixa eu ver a primeira fotinha. Gente, não aguento. Olha essa Andréa Fofura. Essa coisa é linda. Você, filho. Você aqui. Você acredita? Eu, o Renato. Que coisa mais linda, gente. Adorei muito, 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 muito. Aqui é a marca deles. Original, Petitec Turbo. Cara, que gracinha. Vamos desmontar aqui para vocês verem. Olha, isso aqui é só para proteger a ventoinha aqui. Não é nada do soprador isso aqui não, tá? Quando vocês abrirem o de vocês, é só para proteção mesmo. Aqui é a partezinha para colocar o filtro. Aqui desse lado aqui. Para não voar pó para todo lado. Aqui deve ser o manualzinho. Olha o manualzinho deles. Todas as redes sociais aí deles também, se vocês quiserem seguir. E, gente, para avisar vocês, esse soprador aqui vai estar à venda na loja deles. Eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês. E o melhor, com o cupom de desconto que eu sei que vocês gostam. Olha, o André, vocês vão lá no site deles. E eu já vou deixar com o cupom aqui. Caso não apareça o cupom lá para vocês, é só quando você for finalizar a compra mesmo. Vai estar lá o cupom de desconto. Aí você coloca UDP ou Universo dos Pássaros, tudo junto. Aí vai dar o descontinho para vocês lá, que eu sei que vocês super, super gostam. E, ó, o soprador em si a gente já super recomenda, né? Agora, com a nossa imagem representando o nosso criador, o Universo dos Pássaros, é muito carinho, é muito amor. Além de lindo, né? E eu sei que vocês super vão gostar também. Sei que vocês têm um carinho enorme pela gente também. Então, é um jeito de ter a gente próximo de vocês também. Ó, aqui é o filtro para não voar o pó e aqui vem o elastiquinho para colocar em volta. Eu vou tirar agora da caixa para vocês verem melhor ele também. Ai, gente! Vamos sair da sala! Fica aqui! Que coisa mais linda, gente! Não, ficou tudo muito lindo. Que fofo! Mas olha esse André! É muito fofo! Dá vontade de ficar abraçado aqui, gente, para sempre! Ficou muito, 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 muito lindo, gente! Ficou tudo muito lindo! O fundo, a marca, eu, o Renato... Mas esse André é um arraso, né? Nossa, você é só apaixonado, André. De verdade! Filho, você é muito lindo, filho! É sim! É muito lindo! Está muito lindo! Ó, aqui a semente, as sementes vão cair aqui, as boas vão cair aqui e do outro lado a casquinha. Aí aqui tem a ventoinha, que é ela que vai mandar a semente para o outro lado, as ruins, no caso, né? e aqui é o... aqui a gente vai colocar o filtro para as sementes vão vir para cá. Então, vou montar com vocês e vou testar agora com vocês também, tá bom? Fiquem aí que eu já volto! Ó, então vou montar aqui com vocês primeiro o filtro. E aí Música Eu montei, agora vamos testar, ou melhor, vamos montar aqui primeiro, para ficar certinho aqui, vamos pegar o fio para ligar na tomada, lembre de pegar a voltagem certa para sua tomada, esse aqui é 127, agora liguei na tomada, já ligou, já começa o barulho, aqui vai cair as sementes boas, aqui vai cair as casquinhas só, peguei dois potinhos para testar com vocês, peguei esses dois potinhos aqui e vou testar agora com vocês, ó, aqui precisa de um funil, então a gente recomenda a garrafa pet, essa aqui é o que a gente estava usando no outro, mas é o que a gente vai usar aqui, então vamos pegar a semente, e colocando devagarzinho aqui, se colocar rápido também vai, só que eu gosto mais de colocar rápido, porque eu tenho a impressão que assopra mais, então mandei as duas sementes para lá, então vamos desligar aqui, e ó, semente boa de um lado, essa aqui é a semente boa, aqui a gente vai usar de novo, e essa aqui é a casquinha, toda a casquinha que tinha na comida, isso aqui as aves não comem nada, então cai dos dois lados, a boa e a ruim, essa aqui você joga fora e essa aqui você vai utilizar de novo, então super economiza tempo de ficar passando ou em peneira ou em assoprando, o pulmão, o pulmão, detona né, assoprar, detona o pulmão, porque eu super super passava até mal, assoprando toda a turma aqui, então o soprador da PetTec foi ótimo para a gente, a gente está super recomendando, a gente já usou outros, porém a gente não gostou, não funcionou bem para a gente, e esse aqui está super funcionando, está dividindo bem as casquinhas da semente boa, o que ele não assopra muito bem é a aveia, porém isso é o de menos, porque faz todo o trabalho certinho, então super a gente está recomendando, super curtindo mesmo, e o melhor, agora com a nossa carinha, eu tenho certeza que vocês vão curtir também, espero muito, muito, muito que vocês comprem, essa edição aqui vai sair limitada, vai ser acho que, não sei quantas quantidades vão ser lá, mas vai ser limitada, vai ser mais para os meus fãs mesmo, que gostarem do nosso trabalho, que tiverem um soprador, e gente, se vocês tiverem um, dois, cinquenta, mil aves, dez mil aves, quantas vocês tiverem, eu tenho certeza que vocês vão curtirem muito, porque super quebra um galhão mesmo, de verdade, super ajuda, e o pulmão agradece, né, então lembrando vocês aqui de novo, lembrem de usar o cupom de desconto UDP, o universo dos pássaros, mas eu vou deixar aqui embaixo, aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar na descrição, o cupom já linkado, já linkado o cupom para vocês, tá, mas se no final da compra, quando vocês forem finalizar a compra, não tiver o desconto, aí vocês colocam lá, cupom de desconto, cupom de desconto UDP, ou universo dos pássaros, tudo junto, tá bom, vai ter um descontinho lá para vocês, se eu não me engano é dez por cento de desconto, já dá um descontão, e vocês vão ter um carinho nosso, e vocês falem para a gente, mandem fotinha para a gente, marca a gente, a gente super vai gostar, super vai interagir com vocês, tá bom, então espero que vocês tenham curtido, compartilhe para os amigos, porque eu estou muito feliz com essa conquista, com essa parceria, a gente super amou, super amou, amou, amou mesmo, de verdade, espero que vocês também, tá bom, então tchau, tchau e até o próximo vídeo. Galera, então aí os dois, para vocês terem noção, como que era o antigo e como que é o novo agora, e lembrando que na loja vocês podem usar o cupom de desconto para comprar qualquer um desses dois, que vocês vão ganhar os dez por cento, coloquem lá, UDP, ou universo dos pássaros, que vai gerar o seu desconto, tá bom, espero que vocês curtam, espero que vocês comprem, porque eu estou muito feliz.